Como o vento a soprar Tão suave a tua voz Me chamando pra pescar Multidões de almas Quando vi chegar tão perto O meu barco eu ouvi Como o som de muitas águas Me chamando pra se ouvir Te ouvir a tua voz Chamando pelo meu nome As minhas redes no barco deixei E saí a te seguir E saí a te seguir O vento a soprar Tão suave a tua voz Me chamando pra pescar Multidões de almas Quando vi chegar tão perto Do meu barco eu ouvi Como o som de muitas águas Me chamando pra pescar Me chamando pra se ouvir Eu ouvi a tua voz Chamando pelo meu nome As minhas redes no barco Eu deixei Eu deixei e saí a te seguir Eu ouvi a tua voz 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 E saí a te seguir Seguir